Então, 22 de junho de 2020, eu venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Cajazeiras. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma correção no boletim de ontem, que nós informamos que o paciente residente na rua Protássio de Souza, Lima, ele residia no bairro da Esperança e, na verdade, é no bairro Santa Cecília. E prestar alguns esclarecimentos. Então, assim, a Secretaria Estadual de Saúde, como eu disse a vocês, ela elaborou um plano que apresenta o novo normal da Paraíba. E nesse plano, ele faz uma avaliação do município a cada 14 dias. Então, no dia 14 de junho, o município de Cajazeiras foi avaliado como bandeira amarela. Ele realizou e ele faz essa avaliação baseada em quatro indicadores principais. O número de casos novos, a taxa de letalidade do município, a taxa de ocupação hospitalar e a taxa de isolamento social. Então, Cajazeiras, em 14 de junho, tinha realizado, tinha aplicado 2.156 testes, que representam 3,48%. Hoje, dia 22 de junho, Cajazeiras já realizou 4.058 testes. Então, em oito dias, nós realizamos quase 2.000 testes, 1.908 testes rápidos e suaves. O que houve um aumento aí de 3,48% para 6,54%. Então, quase que o dobro de testes. Na live anterior, aliás, no vídeo anterior, alguns questionamentos com relação aos testes rápidos. Então, assim, para um teste ir para o mercado, ele precisa ter o registro do RDC 36 de 2015. Ele precisa ter o registro da Anvisa. E ele precisa passar também pelo marcador do Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é o ISQN da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Então, esse desenvolvimento desses testes é acompanhado e monitorado diariamente por o Instituto Oswaldo Cruz. Então, esses testes, eles têm 86% de confiabilidade. Então, assim, o que é que pode dar diferença? O teste, ele precisa ser realizado entre o sétimo e o décimo dia. Ideal, do oitavo ao décimo dia dos primeiros sintomas. Então, se o paciente realizar antes desses dias, pode dar um falso negativo. Então, assim, a dificuldade com relação ao teste é só que ele precisa ser realizado nesses dias, que é quando o nosso organismo produz os anticorpos que conseguem ser identificados no teste rápido. Então, hoje, nós temos em Cajazeiras 26 casos confirmados. E eu vou citar aqui quais são os casos. Do primeiro ao décimo nono, até o caso 19, todos foram realizados na unidade de referência. Então, o primeiro do sexo feminino da rua Pedro Moreno Gondim, do bairro Remédios. O segundo do sexo feminino da rua José Duda de Oliveira, do bairro Remédios. O terceiro do sexo masculino da rua Romualdo Rulim, do bairro São Francisco. O quarto da rua José Casimiro de Lira, do bairro Capoeiras. O quinto da rua Francisco Apris de Nogueira, do bairro Capoeiras. O sexto da rua Francisco Zenilson Alcântara, do bairro Pio X. O sétimo da rua Max Alberto Ferreira, do bairro Sol Nascente. O oitavo do sexo feminino da rua Sebastião César Leitão, do bairro Por do Sol. É um comunicante de um caso confirmado, esse aqui. O nono da rua João de Souza Maciel, do bairro da Esperança. O décimo da rua Laudemira de Souza, do bairro Ipepe. O décimo primeiro da rua Maria Gomes de Souza, do Pio X. O décimo segundo da rua Francimeire Rulim de Albuquerque. É o nome da minha saudosa irmã, do bairro Fátima Santos. É um comunicante de um caso confirmado. O décimo terceiro do sexo masculino da rua Francisco Martins, do bairro Tecedores. O décimo quarto da rua Gabriel Lucindo Pereira, do bairro da Esperança. O décimo quinto do sexo feminino da rua Padre Anselmo, do centro. O décimo sexto da rua Francisco de Assir de Souza, do bairro São José. O décimo seto da rua Maria Moreira de Sá, do bairro São José. O décimo oitavo do sexo feminino da rua Joaquim Távora, do bairro Tecedores. O décimo nono da rua Fausto Rulim, do sexo masculino, do bairro São Francisco. Ele é um comunicante de um caso confirmado. O vigésimo. Esses dois casos aqui, que eu vou dizer, o vigésimo e o vigésimo primeiro, fizeram suave no hospital regional. Ele não vai constar nos casos em análise, porque apenas hoje nós recebemos essa ficha de informação de realização desse teste. Então, o vigésimo caso é do sexo masculino, da rua Sebastião César Leitão, do bairro Por do Sol. Realizou suave no hospital regional de Cajazeiras. O vigésimo primeiro do sexo masculino, da rua Vicente Bizerra, do bairro Esperança. Realizou suave no hospital regional de Cajazeiras. O vigésimo segundo do sexo feminino, do sítio Boi Morto, na zona rural. É um profissional de saúde. Foi teste rápido na UPA. O vigésimo terceiro do sexo feminino, da rua Max Alberto Ferreira, do bairro Sol Nascente. Teste rápido na UPA. É um comunicante de um caso confirmado. O vigésimo quarto do sexo feminino, da rua Francisco Aprígio Nogueira, do bairro Capoeiras. Teste rápido em laboratório particular. Esse do laboratório particular já deu IgG. Então, já é um caso que já ficou bom. É um caso já curado. O vigésimo quinto, da rua Valmordantas Pimenta, do bairro Pio X. Teste rápido na unidade de referência. E o vigésimo sexto caso, é do sexo feminino, da rua Ivanês Rulim, do bairro Capoeiras. Teste rápido também na unidade de referência. Então, com relação aos bairros, como nos foi solicitado ontem, com relação ao número de casos no bairro, dos bairros, os bairros que nós temos o maior número de casos. No centro, são 50 casos no centro, são 42 casos no bairro Capoeiras, são 32 casos no bairro São Francisco, no bairro Remédios 30 casos, no bairro da Esperança 28 casos, no bairro Belo Vista 23 casos, no Jardim Oasis 20 casos. São os bairros que nós temos o maior número de casos confirmados no nosso município. Então, fechando o nosso boletim de hoje, nós temos, em análise, 26 casos, monitorados 147 casos, confirmados 357 casos. Desses 357 casos, nós temos 240 recuperados, 2 pacientes internados. Na verdade, na aula Covid do hospital, nós temos 3 de Cajazeiras, 2 confirmados em 1 que está em análise e 3 em enfermaria. E 103 em isolamento domiciliar. Então, nós temos hoje casos ativos em Cajazeiras, 103, que são os, aliás, 105, né? Que são os 103 em isolamento domiciliar, mais os 2 que estão internados. Então, isso representa 29% dos casos. E temos 12 óbitos. Ontem, nós tivemos um óbito na aula Covid. Era um paciente que ele chegou com AVC, foi internado por AVC. Ele fez o teste rápido, já deu o IgG, ou seja, ele já entrou curado, já entrou como caso curado. Mas ele é um paciente diabético que tinha uma doença cardíaca crônica. Então, ele evoluiu para o óbito ontem à noite. Então, hoje a gente fecha com 12 óbitos. E aí, eu queria fazer uma análise aqui com vocês. No dia 22 de maio, há um mês atrás, nós tínhamos em Cajazeiras 49 casos confirmados. Isso representava 0,0% de casos. Tínhamos 3 óbitos, que representava 6,1%. E tínhamos 25 pacientes recuperados, que representava 51%. Hoje, 30 dias depois, dia 22 de junho, nós temos hoje 357 casos confirmados. Ou seja, nós temos 0,57%. Temos 12 óbitos. Então, a nossa taxa de letalidade reduziu. Há um mês atrás, nós tínhamos 6,1% de óbitos. E hoje, nós temos 3,36% de óbitos. Então, houve uma redução do número de óbitos em relação a um mês atrás. E, há um mês atrás, nós tínhamos uma taxa de recuperação de 51%. Hoje, nós temos uma taxa de recuperação de 67%. Então, nós temos hoje 240 pacientes recuperados. Então, nós temos uma taxa de recuperação muito boa em relação aos municípios, em relação ao estado e ao país. Então, na UPA, como é que estão os nossos leitos na UPA? Na UPA, nós temos só um paciente internado, que é da zona rural, do sítio Catolé. Ele fez o teste rápido, deu negativo, encontra-se em observação. No hospital regional, como é que estão os nossos leitos no hospital regional? Nós temos, no hospital regional, 5 pacientes em UTI e temos 5 pacientes em enfermaria. Então, a gente tem hoje uma taxa de ocupação de 50%. Nós temos 10 leitos de UTI e temos 10 leitos de enfermaria. Então, hoje, a gente está com 50% de ocupação dos leitos. Lembrando que, a partir de quarta-feira, de quarta ou quinta-feira, os leitos do hospital HUJB estarão à disposição. Mais 5 leitos de enfermaria adulta e mais 5 leitos de UTI. No hospital universitário Júlio Bandeira, no HUJB, nós temos uma criança internada em enfermaria. O teste rápido deu negativo, com sintomas leves e já deve estar recebendo alta. Com relação à sugestão no vídeo de ontem, que foi colocado para assinar o termo de responsabilidade daqueles pacientes confirmados, a gente já tinha um termo de responsabilidade, mas nesse termo ele não tinha algumas sanções. Nós estamos elaborando um novo termo e vamos apresentar à população, aos nossos profissionais, para que aqueles pacientes que apresentarem o teste rápido positivo, eles possam estar assinando esse termo e possam estar se responsabilizando e tendo algumas sanções. Então, esses dados nós já estaremos apresentando. No mais, dizer assim, que diante desses dados que nós estamos apresentando hoje, dia 28, a Paraíba vai fazer uma nova avaliação desses dados, avaliados dos casos novos, da taxa de letalidade, da taxa de ocupação hospitalar e da taxa de isolamento social, para ver se vai haver alguma mudança de bandeira no nosso município. Mas, de antemão, nós temos que enaltecer a questão do trabalho dos nossos profissionais, agradecer o trabalho desses nossos profissionais. O pessoal do Disso de Denúncia tem feito um excelente trabalho, acompanhando todos os dias, sábado, domingo, até 11 horas da noite. E, assim, a gente solicita, agradece a população, a todos vocês que têm apresentado solicitações, que têm apresentado sugestões. A gente está aqui para atender da melhor forma possível. Eu vi aí um pedido que vocês estão solicitando que a gente faça uma live para o esclarecimento, para alguns esclarecimentos que possam ser feitos. Nós vamos agendar com vocês uma live, onde eu possa responder as perguntas, fazer as considerações necessárias, ouvir vocês, ouvir a população. Nós estamos aqui de forma muito transparente, muito tranquila, à disposição de vocês. Nesse momento, eu posso dizer que esse trabalho que nós estamos realizando aqui tem surtido efeito, a gente tem conseguido. Se nós estamos confirmando mais, é porque Cajazeiras é o município que está realizando o maior número de exames da região do sertão. Então, nós temos ainda, mesmo com todas as dificuldades, a melhor taxa de isolamento, que é em torno de 40%. Então, assim, agradecer as sugestões, nos colocar à disposição e, assim, informar que nós recebemos uma nota do COSEMES, do Conselho de Secretários de Saúde da Paraíba, nos respaldando que aquelas pessoas que estão descumprindo, os vizinhos, eles têm direito de saber quem são essas pessoas. Então, de antemão, nós vamos aqui estar nos respaldando juridicamente para a gente saber de que forma a gente possa proteger melhor a população e dizer aqui que nós, da Secretaria de Saúde, estamos à disposição para sugestões, para que possa nos ajudar nesse momento de enfrentamento da disseminação do COVID no nosso município. Que tenham todos uma boa noite e muito obrigada.